Oi, gente, tudo bom? Estou aqui pra dizer que estou muito feliz que vocês estão fazendo votações e maratonas e tudo demais pra votar em mim nos G-Shows. Ai, peraí. Pronto. Hashtag Sofia Abrão, fandom com M, G-Show. Vou colocar aqui escritinho. Estou muito, muito, muito feliz porque a gente está concorrendo com pessoas incríveis e fã-clubes enormes. Então, vocês estarem fazendo isso por mim é muito, muito importante. E outra coisa, está chegando, faltam dois dias. É quarta-feira agora, meu show em São Paulo, dia 20 de dezembro, essa quarta-feira. E Teatro Itália, eu espero vocês. Vai ser muito, muito divertido. Vocês vão amar. Oi, gente. Acabou o vídeo-show aqui agora. Oi, Fê. Sempre que eu vou fazer um story, escondidinha, aparece alguém pra me constranger. Sempre. Realmente, Fê. Você acabou com meus stories. Gente, bom dia. É hoje. Estou indo pra São Paulo. Chegou um grande dia. E eu conto com vocês. Ainda dá tempo. Teatro Itália. Mais tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.